A construção da Igreja Assembleia de Deus em Biqueli encontra-se atrasada devido à falta de transporte marítima para transportar materiais de construção. A construção da Igreja Assembleia de Deus em Biqueli, do município de Atauro, está atualmente atrasada. A situação deve-se à falta de transporte marítima para transportar materiais de construção. O clima prejudica também o serviço dos trabalhadores para finalizar a obra segundo o contrato. O gestor do projeto João Sarmento disse que a obra atendeu em maio 10%, mas garante concluir este ano o projeto. A construção da Igreja conta com o apoio financeiro do governo no valor mais de 600 mil dólares americanos. O projeto foi lançado em outubro do ano passado. De acordo com o contrato, a obra deverá ser terminada em outubro de 2022. Miguel de Jesus na reportagem.